Saí da cidade e fui pro rincão Ver os meus irmãos lá do interior Fiz uma pesquisa, fiquei encantado Como está adiantado o nosso agricultor É uma beleza, o franco progresso É mesmo um sucesso, esta evolução O trigo e a soja abriram dimensões Deram condições de mecanização O jovem roceiro é muito pra frente É inteligente, seja no que for Ajuda os pais, plantar e colher E sente prazer em ser labrador E a juventude tem gosto ao vestir Usa calça lim e cabelo comprido É o preconceito que sempre existia Hoje em dia está esquecido Quem diz que o roceiro é um simples caipira Primeiro confira pra não se enganar Pra quem assim fala, eu deixo um conselho Se olhe no espelho pra depois falar O povo de fora é atualizado E mais educado que muito senhor Que às vezes esquece Que a sua comida É plantada e colhida pelo labrador No interior A comunidade É uma sociedade Que vive feliz Que sem diferença De rico ou pobre É uma classe nobre Do nosso país Sincera homenagem E muito obrigado Ao guapo soldado Da agronomia Em nome daqueles Que nas refeições Fazem orações Pela graça do dia